Eu sou o Knuckles Você não ia ser o Sonic? Ah tá, eu sou o Sonic Mas você não ia ser o Knuckles? Não, eu sou o Sonic Ah, mas eu sou o Sonic O que que tá acontecendo? Eu sou a raposinha bonita Não! Rapousa? Vem estante Nintro Nintro Como é que eu acelero? Eu não sei, o Sky aqui jogou Eu também não faço ideia É pra frente, é com X, com quadrado Aonde a gente vai? É o gatilho de trás direito É o gatilho de trás direito Nossa, olha que lindo Nossa, o meu tá ao contrário e tudo Fudeu É o botão direito Como é que solta a bagua? Eita porra! Nossa! Eu sou o avião que tá indo pra lua Não diga! Eu sou o taxista Meu Deus! Eu sou o avião que tá indo pra lua Sou o rock do bom Meu Deus, não tem como entrar na água? Não, mestre É pra voar Como você é burro? Meu Deus que... É o que tá voando, é o mortal Não! Como é que atira? É, eu tô pra trás, né? É que eu não sei fazer Lançar a mão assim Lembre-se deste momento Lambião triste Porque estava quase em último O meu tá tudo ao contrário Eu também, velho Eu também Vocês mexeram? Vocês configuraram? Não! O meu tá, tá configurado Errado Ah, agora eu tô nadando Tô em último Tô em último Tô em último Eu que tô em último Eu tô em décimo Eu tô em décimo Cadê você no mapa? Sim! Nossa, como é que eu solto Como é que faz o meu boneco? Eu tô na água! Uau! Ah, vocês estão muito longe Meu Deus do céu Nossa! Tecla, eu tenho que botar a carga no meu celular Eita! Jogar pelo teclado é onde, desgraça? Como é que derrapa? É... Como é que sobe especial? Gatilho esquerdo Não... Isso... Ah! Nooooh! Nossa! Nossa! Mandei muito no Drift Mentira! X! Isso! O meu é X e eu falo A Eu tô errado Eu sou o décimo Eu não tô vendo ninguém na minha frente Eu sou o primeiro Falou! Ae! Eu sou o sexto Nossa! Você é o décimo? Você tá na segunda volta? Eu tô na... Eu acabei de fazer a segunda lap Nossa! Você tá longe, hein? Meu Deus! Tem abelhas, véi! O que essas abelhas estão fazendo aqui? Agora eu tô pegando o jeito Oh! Sou o segundo agora! Oh! 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 Bati! Não! Vai, Nitro! Cadê vocês? A gente tá muito pra trás É, agora que eu vi o mapa ali, véi Tipo, eu tô muito atrás do último Nossa! Eu nem tô aparecendo o mapa pra vocês, mas... Pega uma moedinha! Pega uma moedinha! Você não sabe aparecer aí no mapa, velho! É tão legal que você transforma nas coisas! Nossa! Meu Deus, você tá cheio de abelha! Ah, essas abelhas! Não, não! Peguei duas! Duas abelhas? É! É! Mas não dá pra pegar! Não, peguei de morrer! Não, peguei de morrer! Nossa, eu sou muito ruim! Tô em oitavo! Nossa! Imagina a voz que apareceu agora aqui! Sim! Eu tô do outro lado do mapa, tá ligado? Você tá, tipo, muito, muito longe, velho! Ah, todo mundo passando! Que triste! Você não tá indo primeiro? Nossa! Tem dois aviãozinhos! Que da hora! Falou, Lampia! Eu tô passando você! Ai, meu controle tá tremendo tudo! Tá uma delícia! Ai! Ai! Sou o primeiro! Caralho! Como? Você tá pegando o meu negócio e quer pegar! Viado! Viado! Ah, eu vou ganhar! Eu sou o téssimo! Eu era o muro, praticamente! Eu tenho um foguete! Vou usar! Nããããão! Você pegou nele! Não, filha da puta! Me fudeu inteiro! É bicha! Vai! Nossa! Eu sou o porquinho! Não! Você pode ir no campeão! Eu sou o único! Você pode ir no campeão! Eu sou o único que tá se divertindo! Não! Não! Não foge aí, Lampião! Morre! Morre! Não, o Lampião vai ganhar! Soltei abelhas! Toda hora que eu rompo, eu vou pra água quando eu voo! O quê?! Vai morrer tudo! Ah não! O negócio não explodiu! Sonic wins! Lampião ganhou! É, eu tô pra trás, né? Que eu não sei fazer, lançar mais. Lampião ganhou! Que vergonha! Que vergonha de vocês! Que vergonha! Cala a boca, você ficou em último! Que vergonha de vocês! Galera, se vocês curtiram esse vídeo de Sonic, Dá like aí pra saber se vocês querem que traga mais ou não! Galera, o Lampião ganhou! É a primeira vez que eu vejo ele ganhar alguma coisa! Caralho! Tchau! Tchau! Tchau!